Mais um fim de mês chegando Mudando de endereço, mudando da sua vida Eu que não sou fã, fã de despedidas E amanhã vai completar dois dias Eu quero um amor que beba comigo Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada E que não se bote com nada Eu quero um amor que beba comigo Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada E que não se bote com nada A uma nova Mudando de endereço, mudando da sua vida Eu que não sou fã, fã de despedidas E amanhã vai completar dois dias Eu quero um amor que beba comigo Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada E que não se bote com nada Eu quero um amor que beba comigo Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada E que não se bote com nada Eu quero um amor que beba comigo Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada E que não se bote com nada Eu quero um amor que beba comigo Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada E que não reclame de nada E que não se bote com nada Uma ceba gelada sentada na porta do bar da calçada